Eu Tinha Tanta Fome E agora eu vejo quanto me enganei Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Eu sei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Peguei a minha herança e fui embora De todos os manjares eu provei Não houve nada que eu não fiz lá fora Mas nem por isso eu me realizei Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Eu sei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Dinheiro, amores, droga, malandragem Eu tinha tudo isto e muito mais Gastei a minha herança na viagem Comprei a vida, mas não tenho paz Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Eu vi a vida como a vida era E vi que a vida às vezes dói demais Viver sem teu amor é uma quimera Eu volto a ser teu filho pra ter paz Manda-me um bilhete de regresso Filho arrependido dá no pai Na hora em que eu voltar ao teu regresso Te juro que eu não saio nunca mais Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém